Yeah Deus protege nos bebê Eu me fissar e eu aqui santa droga Eu chintar neres contra fumo um xixi Toma um copo e eu pa boca, pa taqueira Riba bom e santa mista que se lixa Yeah Yeah Squadra que me entende Un criado Un prendi na az Pbc Un manu serve mon satan odia pa mi Si mon cololo Ma toule bo en ami Ma ennemi Et qu'est-ce qu'il faut tenir yo per tu bo per tu me Ma go fadiga Un saque yo n'os de an' risca Si mon yo fae que fome ali que entra Inha vida Nida Un saque d'era tanto sempre foi a si Dias de puto Suéga fudido Hoje en sa de lutro Minha prima e vande a baia resta me pria s'puto Fudido e ques Fica sabe cosé que é luto Luta Fija da puta Puto Escuta O moca bo puta Ma cubo e catapupa Fija da puta Cabo critica Amiga querer luta Amiga luta Amiga luta Pa' minhas filhos Pa' minhas famílias Pes de ruta Pes aprende Ma vida é bonito sim Porque este luta aprende Verdade Realidade Humildade Fica ta sabe Un saque mota fica Eu ca sabe Que hoje a deda Ca sabe Ma min ta flau Entendo eu cinco cartas Tudo min saque Ma ordem eu deus sabe Quilo que ta faz Minha bota feira em frente deus Frente de mi Eu tato se fosse Dora e tchau Dora e tchau Que me entende De perto de tchau Camorre sabadoria Que me entende Un saque hora Me jor fica calado Era me jor eu pa' min Eu fokestaro Impuro e sacintado Freestyle in the doll Não sei de que No quinto a vive Engoto a enganou Verdade sempre flow Mentira eu pa' que Queria que verdade Ganha mentira Oh shit Por isso Canha se fala shit Cabo fala shit Humorinha Sombra Eu ta consegui se ganha Por isso Minha os da valor Não é que os que terem Nha os valor O resto que sa fora Pa' morre mentira Nunca ganha a verdade E nunca cata ganha é Por isso Minha os paro de criticar Alguens que tem talento Tem brilho Minha os devias ser contentes De terem crioules Com o brilho Alguens que ta fala a verdade É que a pa' minhas perra Pes morrem Pa' minhas venda periquesse Ma' minha os da partilha Se vira O nha vira O bovira Não e gosto É na vida Tipo tem que partilha a vida É a hora que perdi vida You know O moe de real Não conhece real E putas Taro conheci putas E pataqueiros Esca taro conhecimento Esca morro pataqueiros Por isso que deve Viver o inferno Sempre verdadeiro Minhas mães Que Deus conhece Tudo falso Jardão mais Um papo Todo mundo tem tempo a nós Que Deus jura a nós Se que jura Nós jura a nossa cabeça Quero é que a melhor jura Amém Sem descanso Música 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 Os dannos já Turpado Sir Só quero que não te pegue